Toda noite eu faço a mesma loucura 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 Não tem por que fugir nessa trance Nossa história foi assim No olhar um bem demais Vamos curtir a vida Vem, pro lado e pro outro Vem, vem, vem Vem da lua Vem, vem, vem Quer saber, tudo tem um porquê Vem, pro lado e pro outro 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 Vem, 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 vem Quer saber? Curtindo a vida Deixa tudo como tá Deixa Eu não poderia estar feliz assim Com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vai Esse fim de tarde Toda essa vontade de você e mim Esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada Diz Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar Sei lá Se poder estar em outro lugar Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo contar E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade Te dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei E a gente junto não tem pra ninguém Cantar Diz Que a vontade E a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar Sei lá Se poder estar em outro lugar Mas eu coloquei na minha cabeça A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar E se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar, não Eu sei que vou sofrer um tempo, é natural Não é assim que some Quem dera eu acordar se amanhã Sem lembrar de nada, nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que sou bem, que não me avalei E assim naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos reflete você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando? E se você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar E a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te expulsar da vida Mas você não está Por isso não me sinto preparado pra te ver Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais Me lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te expulsar da mente Mas você não está Por isso não me sinto preparado pra te ver Pra te ver Olha só, vocês gostam de raça negra Oba! Como assim? Vem! Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas se olhando fico louco Por isso Deus me livre Encarar você de novo Vamos cantar juntinho, vem! Te amo, mas viva Fugir desse amor Cara, 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 não dá Eu quero esquecer Mas se vejo Você, coração Espora! Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Com isso, amor Não posso voltar Deus me livre E te amar Estava tão tristonho Quando ela apareceu Meus olhos me fascinam Logo estremeceu Os meus amigos falam Que eu sou demais Tu, tu dá um banho Mas é somente ela Que me satisfaz É Floripa É somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz Só ela me satisfaz E você só colheu O que você plantou Por isso que eles falam Eu sou sonhador Me diz Me diz Me diz Me diz Ela é um morango Vem! Tu sabes, não é isso Tô cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Ou essa mulher Ou essa mulher Explodir! Vem! Ai, é amor Ai, é amor É amor É amor Ai, é amor Ai, é amor É amor É amor Lindo, lindo, lindo Energia boa Ó Palma da mão Tcha, tcha Tcha, tcha Tcha, tcha Tcha, tcha Que maravilha! Isso é mercado! Se cantar vai ficar mais bonito ainda, hein? Tem tudo a ver Tem tudo a ver Te entrego A vira Eu e você É chama Que inflama Assina, apaga Pra ver Eu vou Tem tudo a ver Tem tudo a ver Tem tudo a ver Tem tudo a ver Me olha Te entrego A vira Eu e você A chama Que inflama Mas se irá paga Pra ver Eu vou Fazer Você Tem tudo a ver O nome dela Tô com saudade de você Eu chamei Do teu beijo Do teu gosto Que desejo Tô com saudade de você Tá falando Sendo teu gente Já faz tempo Que não vejo Tô com saudade de você Desse sorriso Guiado Uma alegria De viver Tô com saudade de você Tô com saudade Ainda vou Digo Me sinto Sou o cara Pra você Faço de tudo Pra dar certo Porque esse amor Não tem poder Já tem história Você vai ver É pra valer Chegar mais perto Se você paga pra ver Eu vou Tem tudo a ver Tem tudo a ver Me olha Te entrego A chama Que inflama Assina, apaga Pra ver Tem tudo a ver Tem tudo a ver Me olha Te entrego A vida Eu e você É chama Que inflama Assina, apaga Pra ver Eu vou fazer Você feliz Tô com saudade De você Teu chameiro Do teu peço Do teu gosto Que desejo Tô com saudade Tô com saudade De você Da pala Moça Do teu jeito Já faz tempo Que não vejo Tô com saudade De você Nesse sorriso Tô com saudade 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 Quando hoje em dia vai aflorando o ar Que venha abençoar o nosso amor O nosso amor O nosso amor Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde eu vou começar Toda hora que eu te vejo, quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar, mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro, toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor? Vamos juntos! Será que é amor? Parece muito mais Meu anjo, minha flor, minha canção de paz A luz do seu olhar, clareia o meu viver Não posso mais ficar sem você Não deixa, não deixa o nosso desejo virar poeira Um oceano de amor que não pode secar Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão eu te jurei pra vida inteira A vida inteira E você pode usar a mozada de amar E você E você pode usar a mozada de amar E você pode usar a mozada de amar Oba! Salve Arlindo Cruz! O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Eu bem que te falei Por favor não brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida sem você não faz sentido Mas parei, parei com você Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem Desisti, faz tempo que eu cansei Mas tava faltando coragem Consegui E agora, e agora? Agora vem aqui Dá vontade de rir Mandou pra acreditar Para de fingir O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Tchau, tchau, tchau O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Reco Rebolo Lê-lê-lê lê-lê Lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê lê Lê-lê-lê lê-lê Lê lê-lê-lê Lê-lê 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 Lá em casa, Lê-lê-lê lê 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 Lê-lê lê-lê lê 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 Hoje você é nosso sanga Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro Deitam-se Мы подел wir Cavalo, violão, amor beça Quando chega a sexta Vou pra pagodeira e você não se cansa de pagode Dança miudinho, bem no sapatinho Se ajusta no refrão e se sacode Transuma com carinho e te faz feliz Tudo nessa vida é você Do samba, do samba Se a rume fica linda que eu tô chegando aí Espera que essa noite eu vou ser No chão No chão, a gente bora pra quebrar E segura a gente E a cuiga chora e faz o povo todo balançar Do lado, pro outro, pra trás e pra frente No chão, a gente bora pra quebrar E segura a gente E a cuiga chora e faz Agora eu quero ouvir o maior coral de mulheres do Brasil Suas mulheres Tira Lá em casa Na cama Tirando a roupa toda Lá em casa Na cama Tirando a roupa toda Com vocês Magrão e Capu Se eu ganho um beijo, eu vou até o céu Assim eu não aguento, mas então vem Se eu ganho um beijo, eu vou até o céu Assim eu não aguento, mas te vejo Me olhando Me olhando Com um jeitinho diferente de quem quer ficar A me provocar Falando Segredo Pra amiga ao seu lar Não tem pra eu notar É Quem dera eu pudesse ficar com você Diz Me manda um recado que eu quero seu beijo Não dá mais pra aguentar Quem dera eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me manda um recado que eu quero seu beijo Não dá mais pra aguentar Canta junto Se eu ganho um beijo, eu vou até o céu Alô, Leandro Brito Assim eu não aguento, mas então vem Assim eu não aguento, mas então vem Se eu ganho um beijo, eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento, mas Amor de verdade eu só senti Foi com você, meu bem Comigo E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Ô, balança, hein Vai Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir Você de mim Quando faz carinho e me abraça Ai eu fico facinho Pra me amar Mercado, vem Mal acostumado Você me Mal acostumado Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Valeu! Valeu! Vamos simbora Vem pro lado Pro outro Vem, vem geral Vem geral Vai Vem E joga Que falta Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Que falta Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu não Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que alegro o meu viver Eu só quero Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Dá um pezinho, vai! Um som bom assim Desse jeito, assim Que alegro o meu viver Eu só quero um amor Olha a capoeira Capoeira mata Ei, 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 ei Por que você não larga de bobeira E vem me dar um beijo? Demorou! Por que você não larga de bobeira E vem me dar um beijo? Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Maravilha é poder te amar Gostoso assim Maravilha é poder ter você Pertinho de mim Já distorçou, só nos separou E o passado não foi tão ruim Nosso amor não mexe no céu Vem pra mim Veja minha boca, tira minha roupa Tira o meu sossego Ai, toda a boca, essa garota Está me enlouquecendo O que eu tô querendo? Veja minha boca, tira minha roupa Tira o meu sossego O que eu tô querendo? Ai, toda a boca, essa garota Está me enlouquecendo O que eu tô querendo? Eu tô querendo 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 Simbora! Ei! Maravilha é te amar! Tchau! Pensa que eu não reparei Que você passou em claro A madrugada inteira Quase nem te reconheço É virando do avesso A minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimenta Esse ciúme sem sentido E eu observando E eu observando tudo E morrendo de vontade De dormir contigo Quanto? Diz! O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é seu Sem você Acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar E você vai notar Enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia Que eu te vi Pela primeira vez O que eu não faria Pra esse amor vencer Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o teu carinho Só você de um refrão Canta junto O que eu não faria Vai O que eu não faria Pra esse amor vencer Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem No violão Rafa Já foi refém de alguém Magrão Ô papai Pior que já Pra quem já foi refém de alguém Canta com a gente Vai Vem Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de motel barato Espírito em fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta E eu seu homem Vamos cantar Vamos proibir Em sigilo Que faz bem Bem mercadão Você me arranha E no final de contos Só é quem apanha Imitando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas Desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Tô falando sério Pra quem se apressar E revelar mistério Se existe sentimento Não é anotério Você sempre soube Que eu já tinha alguém E vem com setagem Você me arranha E no final de contos Sou eu quem apanha Imitando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas Desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra quem se apressar E revelar mistério Se existe sentimento Não é anotério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer fé Não venha com chantagem Me fazer fé Bora! Todo mundo nesse balanço aqui, ó Vem! Uou! 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 Ui! 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 Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhece alguém Conhece alguém Conhece alguém? Loucura, né? Loucura, né? Quem já jogou vai cantar Vai! Burrice, né? Mas eu joguei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses Trocado pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Como é que você faz um negócio desse Trocado pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conheci alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Só a galera canta, 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 diz Coração, me fala bem Como é que você faz um negócio desses Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocado pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse Trocado pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocado pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Dorme com essa Coração Dorme com essa Coração Dorme com essa Coração Dorme com essa Coração Coração Dorme com essa Coração Dorme com essa Coração Coração Dorme com essa Te filmei e você não viu É a coisa mais bonita O seu corpo de perfil Pode parecer bombagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduziu Te proponho amor Num trato que tal se enredeu Eu te dou o seu retrato Mas quero você É você Você lavou toda a lua No banho de lua Meu cartão postal Meu corpo Deu sinal Deu sinal, deu sinal O meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu corpo Real É você Você lavou toda a lua No banho de lua Meu cartão postal Meu corpo Deu sinal Deu sinal O meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho real Essa música vai pro meu irmão Marcelinho Freire Marcelinho, siga o promisso Gosto muito dessa música Deu sinal, siga o meu amor Deu sinal, siga o meu amor Deu sinal, siga o meu amor Mais um pouco aqui Eu gostaria muito Que você dissesse Não vou mais partir Não vou mais partir Não vou mais partir Eu quero viver Pelo menos mais Pelo menos mais Uma vida com você Com você Eu quero mostrar A felicidade escondida E dizer Quero te amar Quero te amar Então fica Sem compromisso Sempre falando de coisas lindas Alguém aí vai casar? Presta atenção, hein? Você dividiu meu coração Sinceramente me pedi Ou então achei no talismão Eu não duvido estar aqui Meu casamento é amanhã E hoje vim me apaixonar Eu só queria festejar E ver você me possuir Me ensinar que o amor Não escolhe a hora de chegar Preciso ir Me recompor Me preparar Pois amanhã eu vou decidir A direção Que vai seguir Meu coração É E você promete Quem vai me amar? O meu compromisso Eu posso cancelar Esse calamento E a dar e nada Nada, nada, nada É Como uma noite Cheia de prazer Como uma vida inteira Com você Passou de tudo Pra ficar contigo Fica comigo, amor Meu amor É Se você promete Que vai me amar O meu compromisso Eu posso cancelar Esse casamento E a dar e nada Nada, nada, nada É Como uma noite Cheia de prazer Como uma vida inteira Com você Eu faço de tudo Pra ficar contigo Fica comigo, amor Essa machuca, hein Essa dói, né, Capur? Dói demais Sucesso Vamos, gentil Quando eu vi Me amarrei Me amarrei No teu sorriso Eu sonhei Eu sonhava que o sol Namorava o luar Que as nuvens do céu Beijava o luar Beijava o luar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor Toma conta de mim E o destino traçou Pra nunca mais ser fim Eu quero ver o mercadão Diz Te amo Te amo Te amo Meu amor Menina Te amo E não tem jeito Você me alucina Se amar é bom demais Menina Eu Gamei O corpo bronzeado Ganhei O mesmo alçanhado Fiquei Todinha enfiado Parei Surpresa e acanhado Dancei De oce ao colado Olhei Bumbo a evitado Gostei Perfume importado Gamei Já sou seu namorado Gamei Gamei O corpo bronzeado Ganhei Um beijo Açanhado Fiquei Todinha arrepiado Parei Surpresa e acanhado Dancei De oce ao colado Olhei Fumbo a evitado Gostei Perfume importado Amei Já sou seu namorado Amei Valeu Tem que aproveitar Tem que dar valor Basta acreditar Superar a dor Vem Deus o Criador Meu futuro está Tudo se resolverá Basta não mentir Basta não mentir Aproveite a vida Ela é uma só Faça a sua história Dê o seu melhor Entra nesse clima Vem dançar Sorrir Baila Abre do som Curte um samba aí Aproveite a vida Ela é uma só Faça a sua história Dê o seu melhor Basta não mentir O seu coração Olha ao seu redor Preste atenção Pra um problema sempre há Uma solução Pense positivo Dias melhores virão Entra nesse clima Vem dançar Sorrir Vai ao meio do som Curte um samba Curte um samba Aproveite a vida Ela é uma só Faça a sua história Dê o seu melhor Faça a sua história Aproveite a sua vida Respeite a sua vida Hoje e sempre Faça a sua história Faça a sua história Lindo, lindo Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar Subentendido Como uma ideia Que existe na cabeça E não Tem a menor pretensão De acontecer Eu acho tão bonito isso Ser abstrato, baby A beleza é mesmo Tão fungaz É uma ideia Que existe na cabeça E não Tem a menor obrigação De acontecer Pode até parecer Fraqueza Pois que seja Fraqueza Então A alegria Que me dá Isso vai Sem eu dizer Se amanhã Não for nada Disso Caberá E o que? E eu vou sobreviver O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber Eu acho tão bonito isso Ser abstrato, baby A beleza é mesmo Tão fungaz É uma ideia É uma ideia Que existe Na cabeça E não Tem a menor obrigação De acontecer Pode até parecer Fraqueza Pois que seja Fraqueza Então A alegria Que me dá Isso vai Sem eu dizer Se amanhã Não for nada Diz Vocês diz Caberá Eu vou sobreviver O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber Ninguém Precisa saber Ainda é cedo, amor Mal começaste A conhecer a vida E já anuncia E já anuncia A hora de partida Sem saber mesmo O rumo Que irás tomar Presta a pressão, querida Embora eu saiba as que estás Resolvida Em cada esquina Cai um pouco A sua vida Em pouco tempo Não serás Mais o que é Oh, sabe bem, amor Presta atenção O mundo é um ninho Vai triturar Teus sonhos são mesquinhos Vai reduzir As ilusões A pó Presta atenção Querida De cada amor Tu redarás Só um cinismo Quando notares Estás à beira De um abismo Abismo E cavastes Com teus pés Eu prefiro acreditar Que é mentira É brilho demais Apago o seu olhar É inspiração demais É muito alheira Mas meus velhos olhos Não queriam me enganar Ela é negra A negritude Que fascina Senhora menina Menina, senhora Me descontrolou Ao expor seu lido visual Nessa retina Sua voz Que o próprio canto Enlantou Hoje eu vi o lindo Negro anjo Anjo, negro, lindo, anjo Negra Angela É Eu vi o lindo Negro anjo Anjo, negro, lindo, anjo Negra Angela Aquele corpo inteiro Me deixou cabreiro E esse instinto masculino Vive a me tocar Ah, se eu fosse o primeiro Segundos ou terceiros Ocuparia o meu lugar Hoje eu vi o lindo Negro anjo Negro anjo Negro anjo Negro anjo Negra Angela É Eu vi o lindo Negro anjo Anjo, negro, lindo, anjo Negra Angela Hoje Hoje eu vi o lindo Negro anjo É que é meu menino, negro anjo É que é meu menino, negro anjo Negra anjo, negra anjo Gosto muito dessa música aqui, ó Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Busca a linda Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se os teus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Vamos cantar! Vem! Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu morra Mil bilhões de paixão E me ajoelho Te implorando pra ficar Ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar Quis chorar Pra aprender Vou me esquecer Você Mas vai embora Vai embora Vai embora Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Machuque mais meu coração Mil bilhões de paixão E me ajoelho Te implorando Pra ficar Comigo Fica Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar Quis chorar Pra aprender Vou me esquecer Você Vou me esquecer Você Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais Eu vou aliviar Se aperto no meu peito Que vontade não dá mais Se um telefone é bom Imagina aqui bem perto Eu sentindo o teu calor Sem brilhar E ser feliz Coração aberto Com você Eu tô esperto Já me acostumei Que seu jeitinho De falar no telefone Me seriam Estava em provocar Quando eu te pegar Cê tá perdida Saí perdendo um dia Até me tirar do meu lugar Peço, por favor Não se apaixone Pois não sou aquele homem Que um dia O seu pai sonhou Só tenho cara De santi Alô, Mercadão Solta a voz Eu Prometo te dar carinho Eu também Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar De novo Prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar A gente possa se encontrar Fico mais difícil de dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer beijo Minha mente viajando Só pensando em nós Imagine quando estivemos a só Entre quatro paredes Sacia minha sede Não mandata não Não me chame atenção Pois não tenho a intenção De te magoar Não, não fica assim Não chega perto de mim Sabe qual vai ser o fim Se eu começo a te beijar Valeu Essa noite eu vou ser seu Aproveita Valeu Só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chegar Valeu Essa noite eu vou ser seu Aproveita Quero me entregar Valeu Só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chegar Quantas vezes eu vou ter que te falar Que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado de tentar te alentar Sai fora dessa Eu tenho medo de não conseguir Quantas vezes eu vou ter que te falar, meu irmão Mas sem ela eu não sou feliz, magrão Tô cansado de tentar te alentar Sai fora dessa Tenho medo de não conseguir Alemão Inventa qualquer desculpa Mas com essa maluca Não vai ter mais Valeu, magrão Mas eu já tô envolvido Tem até apelido Tô curtindo demais Tá? Curtindo o quê? Todo mundo Falando da tua vida Todo mundo Até tu pra fundo Eu tô fora A culpa é do problema Vou partir pra briga, hein? A culpa é daquele cabeludo ali, ó Mas são só palavras de amigo Não quero contigo me aborrecer Lutar com orgulho ferido Pois naquele dia ela não quis você E não dá Não queria mais vou ter que te falar Todo mundo já cansou de brincar Com aquela que você quis amar Com aquela que você quis amar Então tá? Vai ser triste Mas eu vou te entender Porque eu nunca duvidei de você Deixa quieto que ela eu vou esquecer É! Então tá? Não dá 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 A cabeça aos pés Mesmo assim, se isso acontecer Fico com você, fico com você É que não solto o espaço Pra outra alguém E a saudade só cabe no teu abraço E o de mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui dentro do coração Não passa nem da força Amém! Se essa boca não me dá também Se quer saber se eu quero outro alguém, diz Nem de graça, nem de graça Se essa boca não me dá também Se eu só posso não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você no coração É que não sopra o espaço pra outra alguém E a saudade só cabe no teu abraço E o de mais ninguém Vocês comigo dizem Tenho dó de quem me conhecer agora E qualquer um que bate aqui dentro do coração Não passa nem da força Não passa nem da força, nem da força Só galera Nem de graça, nem da força Nem da força, nem da força Leva mal não Só tem espaço pra você no coração É que não sobrou espaço Eu vou chegando devagarzinho Pego meu cavaquinho E o som no começo Essa parada O crime é quente Quem é de canta, canta Quem é de samba Pode sambar Porque a noite tem pagode Eu vou Na lembada do pandeiro eu vou Dançando pra lá e pra cá Pra pegar fogo Chegou um banjo Pra me acompanhar Desse jeito eu sou feliz Tem a vida que sempre quis Vamos compartilhar Essa energia exalando Alegria pra comemorar Lê, 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 lê O refrão está aí Vem na palma da mão Pode crer Lê, 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 lê Sou pagodeiro brasileiro E canto pra você Lê, 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 lê O refrão está aí Vem na palma da mão Pode crer Lê, 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 lê Sou pagodeiro brasileiro E canto pra você Eu vou chegando devagarzinho Tá aqui com o cavaquinho E o som no começo É só parada O crime é quente Quem é de canta, canta Quem é de samba pode sambar Porque é onde tem pacote Eu vou Na levada do pandeiro eu vou Lançando pra lá e pra cá Desse jeito eu sou feliz Tenho a vida que sempre quis Vamos compartilhar Essa energia exalando Alegria pra comemorar Lê, 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 lê Sou pagodeiro brasileiro Vem pra você Cando pra você Lê, 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 lê Canto o refrão E samba aí Vem na palma da mão Lê, 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 lê Sou pagodeiro brasileiro e canto pra você Canto em frão e soma aí, vem na palma na mão Sou pagodeiro brasileiro e canto pra você É o Quindedo S.A. Música é nossa, sou pagodeiro Música é nossa, sou pagodeiro